Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje a Proiane vai fazer uma aula prática com vocês e vocês vão amar essa aula, assim como vocês amam as outras, né? Mas essa aqui você vai poder presentear aquela pessoa que você mais gosta, você vai poder dar para sua própria mamãe, para aquele parente, né? Que está morando longe, então você pode presentear toda a família, né? Então você pode fazer uso de materiais que tem aí na sua casa, né? Não precisa comprar nada, a Pro vai usar alguns materiais aqui, pode ser que você não tenha em casa, mas aí você usa a sua criatividade para dar toda a beleza na sua arte, tá bom? Então o tema da aula de hoje, olha só que legal, cartão de Natal e Ano Novo, né? Ou Natal ou Ano Novo. E aí você pode se inspirar, né? Olhar os modelos que a Pro está fazendo aqui e usar também para ter outras ideias para outras datas comemorativas, né? Como nós vimos na aula passada, né? Que existem cartões de felicitação para diversos tipos de datas comemorativas. Tem cartão de felicitação para nascimento, né? Quando nasce um bebê, aí alguém dá um cartão de parabéns para a mamãe e para o papai, né? Parabenizando pelo nascimento daquela criança. Quando alguém se forma, né? Também tem cartão para celebrar a formatura, cartão de aniversário, cartão de um novo emprego, né? Cartão de casamento, cartão de pedido de desculpa, então tem diversos tipos aí, temas de cartões, né? E o de hoje nós vamos fazer cartão para Natal, tá bom? E você pode adaptar também para o Ano Novo. A Pro trouxe algumas sugestões aqui para vocês. A nossa aula de hoje é a aula de número 160 em uma aula de linguagem, tá? Já? Então, olha só, a Pro trouxe alguns modelos aí que a gente encontra na internet. Se você tiver acesso à internet aí em casa, você digita aí no Google. Modelos de cartões de Natal, modelos de cartões de Ano Novo, de Aniversário, feitos à mão. E aí vão aparecer diversas opções, né? Esse aqui, olha que legal, não precisa usar nada caro demais, ó. Uma varetinha que você encontra aí no jardim, né? Perto aí da sua casa, ou tem gente que tem árvore no quintal de casa. Então, um galhinho seco de uma árvore com fitas verdes amarradas, né? E dá aí um coraçãozinho ali que você pode fazer ou de EVA, ou até pintado mesmo, desenhado, para ser o topo da sua árvore. Então, olha que lindinha que ficou, né? Bem charmosinho. Essa outra aqui, ó, só é um barbante, né? Que aqui, nesse caso, foi furado com alfinete. Aí você precisa da ajuda de um adulto para te ajudar a furar aqui, ó. Faz a silhueta, né? O desenho de uma árvore também de Natal, de um pinheiro de Natal. Olha só, bem legal, né? São simples, mas quando... A Pro já falou isso com vocês, que às vezes a gente... As pessoas ficam muito mais emocionadas quando alguém presenteia a elas com algo que foi feito por aquela pessoa, né? Então, quando a gente compra um cartão e dá para alguém, é legal. Mas mais legal ainda é quando a pessoa se preocupa, né? Em procurar, em pesquisar, em fazer o próprio presente, né? Eu já falei para vocês isso e vou repetir. Todas as prós aí amam receber cartinhas dos alunos e quando são cartinhas que os alunos fizeram com a mão, com a própria mão, né? Que desenharam, que colaram coisas aí que eles encontraram. As prós ficam assim, apaixonadas e guardam de recordação. Então, tenho certeza aí também que os seus parentes, né? Se você for fazer para eles, eles também vão amar o cartão que foi feito por você, né? Então, olha só que fofinha, que fofura essas árvores aqui, ó, de papel sanfonado. E nós vamos fazer um modelo desse aqui, não é igual, é parecido, né? Vocês vão ver já já o modelo desse. Então, você pode usar a criatividade aí como a Pro falou. Aqui usou um papel vermelho com verde, aqui só foi o verde. Então, você usa a sua criatividade, o que você tem aí em sua casa, né? Aqui, por exemplo, ó, essa pessoa aqui usou fitas, né? Tem fita adesiva que são com essas estampas. Mas se você não tiver fita, você pode recortar e usar retalhos de papel. Por exemplo, poderia ser aqui, ó, papel de presentes velhos, né? Usados, você pode recortar tirinhas e ir colando. Não precisa ser o mesmo material, né? Aqui também usou botões. Se você não tiver botões, não precisa colocar. Sem o botão já ficaria linda essa árvore, né? Então, aqui também um barbantezinho, um coraçãozinho, né? Então, aí usa o que tem, o material que encontra e a criatividade. E aí a Pro agora vai convidar vocês para a gente fazer, né, os nossos próprios cartões. Então, a Pro vai demonstrar para você como fazer, tá certo? E aí na sua casa, se você quiser e se você puder, você reproduz aí e faz o seu cartão para presentear mamãe, papai, como a Pro já falou. Olha os modelos que nós vamos tentar fazer todos eles hoje, hein? Olha só, esse que foi o que a Pro falou, sanfonado, né? A gente vai fazer já já, a Pro vai mostrar para vocês como é, né, que faz esse modelinho que fica fofo, lindo demais. Também a gente vai fazer esse e aí a dica que a Pro dá, né? Se você, opra, não quero fazer minha árvore rosa. Você pode fazer árvore verde, azul, da cor que você quiser. Aqui a mesma coisa, ó, né? E aí você também usa a sua imaginação. Esse daqui, ó, do cartão, dos presentes, as caixas de presentes nós vamos fazer também. Esse daqui, né, da bola de árvore de Natal, né, a bolinha de pendurar na árvore. E esses dois modelinhos aqui você pode usar, ó, para o ano novo, né? Pendurar aqui o barbantezinho. E esse aqui também é o outro modelo. A gente vai tentar fazer isso todos eles, mas vocês já estão vendo aí como é. São simples, modelos simples de confeccionar o cartão. Nesse caso aqui, ó, só tem uma árvore, a metade de uma árvore colada, né, na parte que a gente abre o cartão. Esse aqui só é um barbante com outros pendurados segurando estrelinhas, então são mais fáceis. A gente vai fazer os outros e aí se der tempo a gente faz eles também. Tá joia? Então vamos lá, preparados para nosso artesanato? Então vamos lá. Colar, cola de silicone, tesoura, régua, lápis, né, e diversos papéis. A Pro tem aqui, ó, papel ofício, papel do cartão, ó, aquele mais duro, né, bem durinho ele, ó, e que só tem uma cor numa parte da folha. A Pro também tá com esse papel aqui, cartão, ó, esse aqui é o duplex, né, que é durinho. E esse é o papel, cartão, ó, que ele tem cor nos dois lados, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Tem cor na frente e tem cor no fundo. A gente vai usar ele, tá certo? Então pra gente começar, a gente vai fazer o cartão sanfonado. O que é que a gente vai precisar? A gente vai fazer, vai precisar de seis folhas de papel ofício, né? A Pro vai fazer como no modelo, a cor que tá lá no modelo do slide. Então a gente vai usar aqui, ó, o papel, folha de ofício rosa, ou a cor que você tiver em casa. Então a gente vai fazer a sanfona, né? Então a gente vai dobrando, ó, a gente vai fazer seis sanfoninhas com a folha de ofício. A gente vai dobrando até terminar o papel. Vai apertando bastante, vai fincando assim, ó, que é pra ele não ficar grosso, né, ficar mais fininho a dobradura. Aí chama a mamãe, o papai, pra te ajudar, irmão mais velho, irmão mais novo, pra vocês confeccionarem os cartões da família. Prontinho. Você vai fazer seis sanfoninhas dessas, tá bom? Depois que as seis sanfoninhas estiverem prontas, você vai dobrar elas ao meio, desse jeito. Pronto. E aí o que é que você vai fazer, né? Aqui tá a primeira, ó, tá vendo? Aí o que é que foi que a Pró fez? Deixa eu tirar, botar essa aqui do ladinho. A Pró já preparou as seis sanfoninhas dela, ó. Vou mostrar pra vocês, vocês estão vendo? Só que cada uma tem um tamanho. A gente vai diminuindo as sanfonas em um centímetro, né? Então a primeira aqui, a maior, ó, ela tá inteira. Deixa eu colocar aqui. Essa sanfona, ó, ela é a maior de todas. Aí a gente vai diminuindo um centímetro. Da segunda, ó, é quase um dedinho, né? Ó, um centímetro. A gente usa uma régua, ó, pra gente ver. Do zero até o número um. E aí a gente vai diminuindo. Próximo. Ó, mais um, menos um centímetro, tá vendo? A diferença. Mais uma. Ó. Mais um aqui, que a Pró vai diminuir aqui agora pra vocês verem. Ó, a Pró já deixou marcado aqui, ó. Vocês estão vendo o lápis? A Pró já tinha medido antes. Vou mostrar aqui o tamanho, como é que ficou. Essa. Essa. São seis, ó. Aqui tem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A última, a Pró também vai diminuir em um centímetro. Aí eu vou colocar essa última aqui que eu fiz, ó. Que ela tá grandona, tá vendo? Aí eu vou chegar aqui perto, vou pegar essa menorzinha aqui, vou separar, que fica mais fácil da Pró medir. Vou colocar aqui e vou marcar um centímetro a menos do meu... A gente marca e faz o corte, tá certo? Vou colocar aqui do ladinho. Aí você pede ajuda da mamãe nesse momento, ou do papai, porque fica duro o papel, né? Para a gente cortar. Vou montar aqui de novo para a gente observar. E a gente começar a montagem do cartão. Ó, todos. Tá vendo? A gente foi diminuindo os tamanhos. Agora nós vamos montar o nosso cartão. A Pró vai montar nesse verdinho aqui, ó. Nossa árvore. Então a gente vai pegar aqui, ó. O cartão vai abrir. Esse cartão, ele tem 12 de altura. 12 centímetros, ó. 12 centímetros. 18, na verdade, ó. 18 centímetros. E daqui para cá, ó, tem 12 centímetros. No total tem 24 centímetros, tá bom? Ó, quando a gente fecha aqui. Aqui tem 12. E aqui tem 18, tá bom? Na altura. E nós vamos começar a montagem. A gente começa do menor. O que é que a gente vai fazer? A gente vai, ó, colar, né? Essa partezinha aqui, ó. A gente vai juntar essa partezinha. O meio. A gente vai colar essa parte e depois a gente cola o meio, primeiro. Essa cola é uma cola de silicone, mas você pode usar cola branca, cola de... Cola quente. Essa é a cola de isopor. Pronto. Vamos colar o outro. Esse aqui. E vai passando a cola de silicone. E vai colando assim, ó. Desse jeito. Vamos colar a próxima. Próxima sanfoninha. Coladinha. Vamos colar mais um. Deixa eu ver qual é a menor. É essa aqui. Isso. Desse jeito. Aí você vai colando em ordem decrescente. Do maior até o menor. Vamos colar esse. Vamos colar esse. A cola de silicone ou a cola de isopor, ela demora um pouquinho mais para secar. A cola de cola branca também demora um pouquinho para secar. Aí a gente tem que dar uma apertadinha assim para ela fixar bem. Pronto. Agora, ó. A gente vai unir a parte da sanfona. Tá certo? A gente vai colar também essa parte aqui do meio. Tá bom? Então, vai colocar a cola aqui. A gente aperta. A Pró não vai poder abrir agora. Vai ficar surpresa. A gente não vai conseguir abrir agora porque está secando a cola. Tá bom? Eu vou deixar ela descansando aqui. E nesse instante a gente vai enfeitar a nossa árvore. E a gente vai ver como é que ficou o efeito. Tá bom? Vou ensinar outro agora para vocês. Deixa a Pró. Nós vamos fazer esse aqui, ó. Tá jóia? A Pró já fez aqui as medidas. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo? A gente vai fazer um quadrado maior. Cadê? Aqui. Um quadrado maior que tem 12 centímetros por 12 centímetros. A gente vai fazer outro de 10 centímetros. Ó. Aqui. Deixa eu virar assim. Então, maior que tem 12 centímetros. Esse daqui tem 10 centímetros por 10 centímetros. Esse tem 6 por 6. 8 por 8 e 4 por 4. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados. Tá bom? Cada um de um tamanho. Olha só. A gente vai cortar agora. Lembrando de usar a tesoura sem ponta. Se precisar de ajuda para cortar algum material, se você tiver dificuldade, pede ajuda a um adulto ou uma criança mais velha. Vou cortar o de 10 por 10 agora. Como assim, Pró, 10 por 10? A Pró vai mostrar para você aqui como é que a gente mede um quadradinho, tá bom? Vou fazer o de 4 por 4 para você ver como é que mede. Você vai pedir, você vai usar a sua régua, ó. E você vai marcar do zero até chegar no 4. Você vai olhar aqui, ó. Do zero até o 4. A gente vai medir aqui agora, ó. Do zero até o 4 de novo. Pronto. Quer dizer que esse quadradinho tem 4 centímetros por 4 centímetros, tá bom? Ó. 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, aqui. Em todos os lados tem 4 centímetros. Olha eles todos aqui cortadinhos. Todos os quadrados cortadinhos. Agora a gente vai começar a dobrar. Vocês vão dobrar o meio. Faz assim, ó. Do quadrado a gente forma um retângulo. Do retângulo a gente faz uma marcação no meio, ó. Pra gente encontrar o meio desse retângulo. Tá vendo que a gente encontrou o meio aqui, ó. E agora a gente vai formar um triângulo com ele. Lembra daquela dobradura da casa que nós fizemos? Do peixe. Então, bem parecido, ó. A gente vai formar vários triângulos como esse. Então a gente fez o maior. Vamos fazer o menor. Encontra o meio do retângulo que formou. Ó. E faz o triângulo. Esse aqui agora. Esse aqui agora. E faz o triângulo. Esse aqui agora. E faz o triângulo. Esse aqui agora. Esse aqui agora. E o menorzinho. É uma ótima opção, né? Pra você fazer com sua família. Numa reunião aí de família vai ficar bem legal. Todo mundo participando. Olha só. O que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso cartão. A base do nosso cartão, ó. Mesma medida da outra vez, ó. Mesma medida da outra vez, né? Aqui tem 12 centímetros, ó. A gente faz a parte, faz dobrado, né? E aqui tem 18. A gente vai usar esse vermelho agora. A gente vai fazer aqui na parte de dentro. Como é que a gente vai montar? A gente vai colocar aqui, ó. A partir do menorzinho. Primeiro a Pró vai montar aqui. Pra gente... Pra gente ter a noção do tamanho, tá certo? Pró vai colocar aqui. E depois que a gente tiver tudo posicionado direitinho. Aí a gente passa a cola, né? Pra não correr o risco de errar. Então a gente vai encaixando, ó. Um triângulo dentro do outro. Vai colocando aqui. Vai posicionando um dentro do outro. Pera aí que eu mostro pra vocês como é que fica. Prontinho. Como a nossa árvore ficou muito lá em cima, ó. Deixa pra eu abaixar aqui. Acho que de lado, assim, fica até melhor pra vocês verem. Assim, né? Ó. Como é que a gente fez? Ficou muito em cima. A gente vai descer um pouquinho mais a nossa árvore. Porque a gente vai botar uma estrela lá em cima, né? Então a gente... Essa altura aqui tá boa. A gente faz uma basezinha aqui. O pezinho da árvore, né? Pronto. Ó a nossa árvore como vai ficar. Agora que a gente já sabe a posição em que nós vamos colar. A gente passa a cola, tá bom? Aí a gente passa a cola. Começando de cima pra baixo é melhor, né? Mas como a gente pode correr o risco de errar o tamanho. Você pode começar de baixo pra cima. A prova vai começar aqui de cima pra baixo. Porque... Pra vocês verem como é que a gente vai encaixando, ó. Estão vendo como fica um encaixado dentro do outro? Vou colando. Vou colocar aqui mais pro meio. Pronto. Vou colocar o próximo triângulo maior que esse menorzinho. Passo cola no fundo, ó. Aqui. E vou colar nessa parte daqui. Opa. O outro. Também aqui nessa parte. Esse. E o último, que é o maior de todos. Não precisa passar muita cola, não, viu? Porque senão fica bem melecadinho o cartão. Prontinho. Olha só como fica legal. Fica linda, né? Agora a gente enfeita a nossa árvore. O que é que você pode fazer? A prova tem aqui lantejolas, ó. Se você não tiver, não tem problema. Você pode usar cola glitter. Ou você pode usar um pedacinho de árvore, né? Que você encontrar aí um algalho. Você pode botar... A prova é botar as bolas aqui em cima. Botar bolas pra enfeitar a árvore. Bolas de Natal. Da árvore de Natal, né? Tá. E aí você escreve sua mensagem de Natal. Desejando um Feliz Natal pra família. Você escreve uma mensagem, faz um desenho. Ó, e aqui você desenha o pezinho da árvore, né? Você pode pintar também. Olha só como fica fofinha. Né? Vamos ver se a outra já secou. Olha só como fica bonita. Aqui em cima você pode fazer, ó. Botar uma estrela de Natal aqui. Aqui fora você escreve Feliz Natal. Ou uma mensagem pra quem você quer enviar. Como fica fofo. Vamos colocar aqui, ó. Colar uma lantejola aqui em cima. Vou dar um brilhinho. Se você tiver uma lantejola maior, pode fazer uma estrela. Ficou bem pequenininha, né? Porque a lantejola é pequena. Cadê a câmera? Aqui achei. Vamos fazer outra. A gente vai fazer agora, Usando esse aqui, Nós vamos fazer um do cartão de presente, tá bom? Dos presentes. Aí você vai precisar de vários papéis coloridos. Só vai tirar aqui um pedaço. Você pode, como a Pró falou, Você pode usar papel de presente usado, Que você tem em casa aí. Até com jornal, sabia? A Pró encontrou na internet alguns jornais. Alguns cartões feitos com jornais. Que ficam muito charmosos também. Prontinho, ó. Vou usar essas três cores, ó. Aí a gente faz quadrados, Igual como a gente tinha feito da outra vez, De vários tamanhos. Vou fazer um de 5 centímetros. Por 5 centímetros, ó. Aí a gente faz a marcação. E corta. Vou fazer dois amarelos. Vou fazer um de 5 centímetros. E vou fazer um de 3 centímetros. Deixa eu botar aqui. 3 centímetros de altura. E 3 de largura. Um maiorzinho, um menorzinho. Ó. Já tenho dois aqui. Vou fazer aqui um rosa de 4 centímetros. E vou fazer um de 4 centímetros. Por 4 centímetros. Aí você ajuda a mamãe, Se você ainda não souber medir, Usando a régua. Mas já é uma oportunidade de você treinar. E o uso da sua régua. Mais um aqui. Vou botar mais pra cima. E vou fazer esse aqui com 3 centímetros. Viu que não precisa de muito papel? Com um pouquinho só de papel, A gente já vai fazer um cartão bem bonito. Olha só. Prontinho. Aí aqui a gente vai pegar o nosso cartão, A base de novo. E a gente vai montar. Aí o que você pode fazer aqui? Você vai fazer um desenho Como se fosse de um papel de presente mesmo. Então a gente vai... A prova vai mostrar aqui Como é que você pode fazer. Pra decorar o seu presente aí. Então a gente faz como se fosse uma fita, né? Embalando o papel de presente. Fechando, né? O papel. A embalagem. Ó. Ó. A gente vai fazer nesse aqui também. Vou fazer de outro jeito agora. Aí você usa o hidrocô, a canetinha. Fazer o lacinho aqui. Ó. Aí você vai decorando seus presentinhos aí de... Como se fossem presentes. Embalagens de presentes. De verdade. Ó. Vou fazer esse e o último. Fazer outro lacinho aqui. Aí agora é só colar. Enfeitar aqui no seu papel de presente. Você pode fazer mais caixinhas de presente. Depende do que você queira. De como você queira que fique o seu cartão. Se você quiser mais presentes, bota mais presentes. Colocar o lacinho aqui do lado. Colocar o azulzinho aqui. E aí você vai montando. Como se os presentes estivessem todos organizados. Esse ficou trocado. Deixa eu inverter. O bom da cola de silicone é que a gente pode mexer, né? Antes dela secar. Ó. E aí você pode fazer mais com mais cores, né? E você pode ir montando aí a sua arvorezinha. Tá bom? Aí você pode enfeitar, decorar como você quiser. A prova é mostrar aqui pra vocês. Os três modelos que nós fizemos, ó. Então, eu vou fechar aqui a árvore. Estou secando ainda. Ó. E aqui você escreve Feliz Natal. Esse modelo. E o da árvore sancionada. Você escolhe qual modelo. Opa. Qual modelo você quer fazer na sua casa. Combinado? Vou botar aqui todos eles à mostra pra vocês verem. Ah, vou deixar assim abertinho. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido nossa aula de cartões de Natal. Né? Experimentem fazer pra vocês presentearem aí quem vocês amam. Olha só. E é isso. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto